TV Euclides, oferecimento Olá, boa tarde, o Euclides Notícias está começando Você sabe o que é CINCOM? Centro Integrado de Comunicação? Pois é, nós vamos mostrar aqui para vocês, pela primeira vez, a área interna do CINCOM Como funciona, nós vamos conversar com o capitão Fábio Oliveira Que é o coordenador geral do CINCOM aqui na cidade de Euclides da Cunha Acompanhe a reportagem Capitão Fábio Oliveira, como funciona o CINCOM? Bom dia Bom dia, Tenor, bom dia telespectadores da TV Euclides O CINCOM é o Centro Integrado de Comunicação É um órgão criado pela Secretaria de Segurança Pública Que faz presente em várias cidades do nosso município Que ele busca a integração entre a Polícia Militar, a Polícia Civil, DPT Ou seja, todos os órgãos de defesa social, quer sejam estaduais ou municipais Como funciona o CINCOM? Pronto, o CICOM aqui de Euclides da Cunha, ele funciona com cinco postos de serviço No qual a gente tem um serviço de 190, que é o serviço de emergência Que ele converge as ligações 190, 193 e 197 Que são oriundas da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil Que também pega a questão da Polícia Técnica, no caso do DPT Então, essa central, ela acaba captando as necessidades, as demandas da população E vai fazendo uma triagem a respeito, questionamentos específicos a respeito do nome Alguns dados que são necessários para dar o suporte a quem vai atender esse tipo de ocorrência Na prestação de serviço de segurança ou de defesa social para a população Esse CICOM só funciona aqui no município de Euclides da Cunha? Pronto, boa pergunta Esse CICOM, ele funciona a sua sede administrativa operacional aqui em Euclides da Cunha Porém, a previsão dela é atender 19 cidades As quais são integradas pela ASP e ISP, que são áreas de segurança A qual fazem parte o Batalhão de Euclides da Cunha A 21ª Companhia de Cipó, a 25ª Corpim e a 25ª CRPT Essas câmaras que estão aqui, como é que funcionam? Essas câmaras, temos o servidor, que tem a possibilidade de, inclusive, captar maior quantidade de câmeras Como foi visto, Antônio, a gente tem a possibilidade de estar já visualizando parte da BR E algumas localidades aqui de Euclides da Cunha Esse CICOM foi inaugurado dia 22 de agosto do ano passado A gente ainda não tem um ano Mas nós temos em torno de 3.800 ocorrências já registradas Aqui nesse atendimento Primeiramente, iniciou-se somente com Euclides da Cunha Estendeu-se a Kijing Hoje a gente já recepciona a Ribeira do Pumbal, Banzaê e Tucano Nós vamos rapidinho ao intervalo comercial Depois nós retornaremos com o sargento Aniso Aquino Ele que é o coordenador adjunto do CICOM Frigorífico Rei da Carne Higiene, qualidade e melhor preço de Euclides da Cunha Agora com 3 casas comerciais no centro da cidade Aproveite as promoções e compre no Frigorífico Rei da Carne Corra e faça sua compra no Frigorífico Rei da Carne Crédito Daniele Mirelli Empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS Servidores públicos, federal, estadual e municipal Traga o seu empréstimo consignado de outra instituição financeira para o Crédito Daniele Mirelli E reduz a sua parcela com taxas a partir de 0,49% Acima de 10 mil reais você ganha um perfume importado Crédito Daniele Mirelli Menor taxa do mercado e dinheiro rápido Rua Dom Pedro I, 532, centro de Euclides da Cunha Fora e 759-99-38-11-16 Crédito Daniele Mirelli Sargento Aquino, como é que você vê essa comunicação entre a sociedade com o SICOM Uma vez que tem prestado serviços relevantes nessa comunicação No que diz respeito à segurança pública Eu costumo comparar o SICOM hoje, Antenor Júnior Como o termômetro da sociedade Por que o termômetro da sociedade? Porque é através do SICOM Centro Integrado de Comunicação Que as pessoas utilizam o serviço de urgência e emergência Para solicitar o apoio da polícia militar Ou da polícia civil Qualquer tipo de situação inerente à situação de urgência e emergência Seja ela inerente ao estado ou ao município Você tem um exemplo, por exemplo Nós temos aqui o 190 Que às vezes as pessoas ligam solicitando um ambulante, uma viatura A gente tem situações envolvendo a menores Envolvidos na criminalidade, etc. Então o SICOM hoje veio para servir como, digamos assim, para nortear o atendimento de urgência e emergência Para a nossa população que é muito carente Pois é, gostaram do SICOM? A cidade do Clíndice da Cunha tem várias câmaras em várias avenidas e ruas da cidade Acompanhando você no dia a dia Olha, na última reportagem eu dei um aviso importante Não deixe de compartilhar, de curtir e comentar as nossas reportagens Euclides Notícias fica por aqui Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Euclides Notícias